Fundado em 1918, o Retiro dos Artistas, que também é conhecido como Casa dos Artistas, acolhe famosos idosos que passam por dificuldades financeiras e emocionais, são abandonados pela família ou não têm onde morar. Muitos nomes conhecidos do público moram ou passaram seus últimos dias no local, e no vídeo de hoje você vai conferir alguns deles. O ator fez parte do Teatro de Equipe, um grupo de atores que marcou o Teatro Gaúcho nos anos 1950. No entanto, seu primeiro reconhecimento nas telonas veio em 1975, em As Aventuras Amorosas de um Padeiro, no qual recebeu o Kikito de Melhor Ator Coadjuvante pelo Festival de Gramado. Pereio foi casado três vezes, primeiro com a atriz Neila Tavares, mãe de Lara. Depois, com Cissa Guimarães, com quem teve dois filhos, Tomás e João. De seu casamento com Suzana César de Andrade, que não é do meio artístico, nasceu Gabriel. Paulo César Pereio atualmente está com 81 anos e vive desde março de 2020 no Retiro dos Artistas. Edir de Castro Integrante do grupo As Frenéticas, a cantora e atriz Edir de Castro foi morar no Retiro dos Artistas em 2011, após descobrir que sofria do mal de Alzheimer. Com o fim definitivo de As Frenéticas, Edir ganhou a chance de trabalhar na televisão e interpretou personagens em diversas novelas e minisséries, como Rock Santeiro, Sim, a Moça e Amor e Intrigas. O último papel da atriz na TV foi em 2009, na novela Poder Paralelo, na Record TV. A famosa veio a falecer em 2019, aos 72 anos, por falência múltipla de órgãos. Armando Garcia O ator atualmente está prestes a completar 96 anos e fez carreira no teatro, participando também de várias novelas da Globo. Mas a paixão mesmo dele eram os palcos. O ator, que foi morar no Retiro dos Artistas em setembro de 2013, conseguiu vaga no local por intermédio de uma amiga, Rosa Maria Murtinho. Ele saiu da casa que morava com os filhos por conta própria. Ele disse em entrevista que adora caminhar pelas ruas da instituição. E é comum ele receber visitas de amigos como a dos atores, Natalia Attenberg, Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça. Sérgio Noronha Famoso cronista esportivo com passagens por canais como Globo e Band, Sérgio Noronha passou seus últimos anos de vida no Retiro dos Artistas. Com dificuldades financeiras e sofrendo de mal de Alzheimer, Noronha foi levado ao local pelo amigo e ex-companheiro de trabalho, Arnaldo Cesar Coelho, que pediu ajuda pessoalmente ao presidente da instituição. Sérgio Noronha faleceu em 24 de janeiro de 2020, aos 87 anos, vítima de uma parada cardíaca. Rui Rezende Atualmente com 84 anos, Rui Rezende tem como nome verdadeiro José Pereira Rezende Filho. O ator nasceu em Araguari, Minas Gerais, em 18 de novembro de 1937, tendo iniciado sua carreira na televisão nos anos 60. Ele também fez vários filmes. Astromar Junqueira, o intelectual de Asa Branca, que se transformava em Lobisomem nas Noites de Lua Cheia, foi seu papel mais marcante em Rock Santeiro. Além disso, se destacou em tramas como A História de Ana Raios e Trovão, em 1991, da Manchete. Em 2019, Rezende voltou à mídia ao se mudar para o retiro dos artistas, para, segundo ele, ficar mais próximo dos amigos. Berto Filho Famoso apresentador de programas como Jornal Nacional, Jornal Hoje e Fantástico da Globo, além de ter passado por outros canais, Berto Filho terminou sua vida sendo acolhido no retiro dos artistas. Berto deixou a Globo em 2008. Antes disso, processou a Rede TV, pela falta de pagamento referente aos meses que trabalhou na transição entre a Manchete e a nova emissora. O jornalista morreu em 12 de março de 2016, aos 75 anos, em decorrência de um câncer na garganta que se espalhou para o cérebro. Thelmo de Avelar Ficou famoso por ter sido o dublador de diversos personagens da Disney no Brasil, tendo sido o primeiro a dublar o pateta. Thelmo participou de diversas novelas da Globo, como Irmãos Coragem, Nina e Pai Herói, além de séries e programas. O profissional, que passou os seus últimos tempos no retiro dos artistas, morreu em 9 de janeiro de 2017, aos 93 anos, por falência múltipla dos órgãos. Maria Lúcia Dau Uma das atuais moradoras do retiro dos artistas é a atriz Maria Lúcia Dau, que está com 80 anos. Ela esteve em diversas novelas, como O Espigão, Gabriela, Espelho Mágico, Dance Indês, Bambolê, Olho por Olho e Salsa e Merengue. Fez inúmeras peças, sendo a primeira Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. Fez ainda O Avarento, em 1968, ao lado de Procópio Ferreira. Além da famosa peça de Marco Caruso e Jandira Martina, a comédia Trair e Coçar é Só Começar. Seu último trabalho na televisão, até o momento, foi em Aquele Beijo, em 2011. Cláudio Correia e Castro Um dos maiores nomes da história da teledramaturgia brasileira, Cláudio Correia e Castro passou por momentos difíceis no fim da vida. Em 2003, o ator, então com 75 anos, havia acabado de passar por um episódio muito traumático. A separação da então esposa Miriam, com quem viveu 20 anos e teve dois filhos. Entre outras coisas, ele precisou deixar sua luxuosa casa. Doente e sem dinheiro, foi morar no retiro dos artistas. Acabou falecendo em 15 de agosto de 2005, aos 77 anos, por complicações de uma cirurgia cardíaca. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Não esqueça de deixar o seu like caso tenha gostado das informações. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho